É uma brincadeira de criança. Todos aqueles que tentam rescair, não se entreguem ao suor. Mas que tédio! Só a Asuka consegue me entreter. Vou derrotar essa dedicação e me parla de logo com a Asuka. Surge um favor. Graciosamente. E apego pelo tigre. Mas errei. Acabarei contigo antes da honra do chá. Vou ensiná-la o que significa o medo. Round 1. Fight. E aí, mocinha. Tá se achando delicada? Pois se cuide, meu amor, que eu não fui apresentada. A dona de tudo do grupo, Mishima. Todos me admiram. Hashtag queixe linda. Nessa história, quem é chefe, sim, sou eu. Com a mais parte do jogo, você se imprometeu. Excluso. Boa, mas esse torpão é meu. Do se achar mais até o meu amor bom e já perdeu. Você é dona? Não sabe com quem você tá falando? Só com a minha mesa na sua cidade, eu vou comprando. E até parece que você sabe lutar. Só se esconder atrás de um dinheiro. Isso daqui eu vou voar. Mas querida, grana não compra habilidade. De que vale mil mansões sem ter personalidade. Você ocupa essa paixão, dessa tal rivalidade. Vem pra falar com a cruz, você não tem capacidade. Olha só quem fala da dorra desarmada. Casou com um rapaz, só pra dar uma punhalada. Então você liga, querida. E se engana, cadê? Volta lá, não tem uma rindo. Esqueci, ele tinha uma reia. Que irritante, mimada. Assim, ele te apura. Nasceu ontem no jogo, acha que mandou criatura. Na real, você só tem que formar na internet. Você nunca foi uma prova. Volta lá pro Minecraft. Amiga, barra, chega nessa briga. Você não vale nem que eu buzinho a saliva. Quando você perder, vou postar lá no YouTube. Todos vão ver o teu show. Pede, porra, lhe faça no YouTube. Clique, pra essa geração Nutella. Em vez de fazer, tu fica ali, tagarela. Então vamos, curtam o evento pessoal. Super XF é bom, legal e animal. Mas uma coisa ainda vem me incomodando. Pra ficar genial. A neide técnica faltando, yo. A salva de todas.